Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu confesso que eu estou totalmente... Eu estou atrapalhado das ideias. Eu não ia fazer vídeo, eu não gosto de fazer vídeos de spoilers de One Piece. Porque é como você analisar um trailer e querer falar do filme. E eu não gosto porque spoilers podem mudar, mas esse spoiler foi demais galera. Eu estava inclusive escrevendo o vídeo da história de Chique, o Leão Dourado. E eu tive que pausar depois de ler aquelas revelações do spoiler. Eu vou ter que deixar esse vídeo talvez pra semana. Ah, vocês estão perguntando do cenário né? Esse aqui é meu novo cenário. Logo eu mostro pra vocês ele completinho. Já estou terminando ele. Mas eu resolvi gravar aqui embaixo até porque eu vim pra cá chorar. Depois de ler esses spoilers, tantas coisas mudam em One Piece a partir deste capítulo que vocês não tem noção galera. Bom, vamos lá. Algumas coisas que eu queria falar. Eu não vou falar de todos os spoilers de One Piece. Não vou entrar em detalhes. Porque eu quero guardar isso pro resumo. Pra análise do capítulo mais completo. Onde eu posso ler. Eu acho que esse vídeo vai ter pelo menos aí uns 30 minutos. Porque são muitas informações. Ou talvez não. Quem sabe fique um pouquinho mais curto. Mas de ler essas partes ali que deram nos spoilers. Já deu pra catar tantas coisas e falar... Uau, opa, pera aí. Já achei umas coisas ali, umas ligações interessantes. Disseram que o nome do Capitão dos Rocks provavelmente seja Rock de Zebek. Eu não tenho tanta certeza aí quanto a isso. Porque acabou de lançar esses spoilers. E algumas partes gringas não incluíram esse nome como verdadeiro. Mas mesmo assim, a parte de ter aquela tripulação... Chique, Leão Dourado, Barba Branca, Big Mom e Kaido... Galera, os três ali, o trio já tinha feito um vídeo lá em 2018. Onde eu colocava que os três eram participantes do grupo dos Rocks. Inclusive que o Capitão carregava o nome dele. Então quase acertei ali o nome. Se for esse mesmo que se confirme agora, eu cheguei perto. Acertei pelo menos o sobrenome. Inclusive que Roger estaria envolvido na derrota do Capitão. Então foi muito legal ter esse acerto. Se tivesse acertado o nome mesmo, eu tinha colocado que era Gold Rocks. Que era provavelmente um parente de Roger. Então seria demais, galera. Só que algumas coisas entram no contexto deste capítulo. Que mudam diversos fatores de One Piece. Como por exemplo, pelos spoilers, pelo que dá a entender. Shanks é um Yonko há apenas seis anos. Exatamente. No seu cartão Vivrecard estava mais ou menos implícito. Que ele já era um Yonko quando ele salvou o Luffy lá no começo da série. Antes daquilo ele já era considerado um Yonko. E onda colocar que ele é apenas seis anos. Se realmente se concretizar, muda algumas coisas bem interessantes aí. Quanto ao Ruivo. Principalmente os duelos dele com Mihawk. Que devem ter acontecido antes dele se tornar um Yonko. Então aquela comparação de que Mihawk enfrentou alguém do nível Yonko. Praticamente vai por água abaixo. Exatamente. Outro fator bem importante. Que mais uma vez acaba sendo praticamente desmentido. Desses databooks, dessas magazines que lançam. É que um editor de Yoda tinha colocado que Shanks possivelmente teria a maior recompensa. De todos os Yonko. E agora acabou de mostrar que ele tem a menor. Isso que implica alguma coisa no hype do Ruivo. Eu acho que não. Porque recompensa não determina o nível de poder galera. Entendam isso. Recompensa pelos atos de pirataria. Que determinada tripulação ou capitão cometeu. Ok? Por exemplo o Crocodile tinha uma recompensa bem pequenininha. 81 milhões aí. Foi jogado lá no nível 6 de Impel Down. Já fiz um vídeo sobre isso. O Luffy com seus 300 milhões foi parar no nível 5. Então o valor de recompensa não determina o poder de nenhum dos piratas. Mas mais uma vez One Piece Magazine jogou aquela deixa de que Shanks teria a maior recompensa. E não teve. No fim das contas tivemos uma recompensa intermediária. Porém é dito ali mais ou menos nos spoilers. Que a tripulação dele tem as maiores recompensas medianas. Então a tripulação do Shanks é colocada como a das mais fortes de todas. Eu chuto que Ben Beckman, Lucky Who e a Sop estejam ali provavelmente na casa dos 2 bilhões de recompensa. Agora que revelaram essa de Shanks. A do Ben Beckman eu colocaria até um pouco maior do que isso. Agora galera, essa dos Rocks foi demais. Essa união de Roger e Garp. Aliás o Garp parece um trator naquela imagem do Sport. Ele é gigante, ele é forte. Dá pra ver que o cara só de olhar já colocava medo. Eu acho que isso acaba com qualquer desconfiança de que alguém tinde que Garp não era forte. Pra mim o Garp é o cara mais forte de todo One Piece. Eu sempre coloquei ele nesse patamar. Mesmo ele vovô ali, ele era um absurdo de forte. Marineford fica bem implícito agora que realmente o Akainu ia morrer na mão dele. Se o Sengoku não tivesse parado ele. Então eu acho que isso acaba com diversos fatores interessantes. Como por exemplo, Shanks perdeu o braço pra um rei dos mares naquele período. Sendo Yonko. Não, ele não era um Yonko naquela época. Mihawk lutou com um nível Shanks nível Yonko. Não, ele provavelmente também não era Yonko. Então o Oda, ele com uma mudança de um pequeno detalhe. Ele acaba enterrando diversas coisas que os fãs debatiam por anos e anos. Shanks se tornaram Yonko com apenas 6 anos. Aí um período até curto. E essa tripulação dos Rocks é extremamente absurda. Aliás, é dito ali mais ou menos que Kaido e Big Mom não tinham as forças que eles possuem hoje. Naquela época. Então eles estão bem mais fortes. E o que isso vai acabar se transformando? Imaginem comigo galera. Eu ia deixar isso daqui pra análise do capítulo. Mas imaginem comigo. Se o trio monstro deles era Kaido, Big Mom e Barba Branca. Vocês imaginem o Evil que é considerado aí ter a força do Barba Branca na sua juventude. No seu auge. O Evil se juntando. A aliança desses dois aí. E reacendendo aquela chama dos Rocks. Eu nem vou entrar em detalhes do Capitão. Que pra mim, naquela silhueta, eu vejo o Dragon. Pra mim é muito parecido com o Dragon. O cabelo dele é absurdo. O Shiki então? Shiki é fora de curva. A Kuma no Mi do Shiki é tão forte que o Oda nem quis reintroduzir ela na série. Ele já disse que não gosta de poderes que tenham qualquer dom de levitação. Porque você simplesmente acaba com aquele conceito de pirataria. De navegar. Você pode simplesmente cruzar a Grand Line pelo ar. Exatamente. Então por isso que provavelmente não veremos Shiki novamente dentro da série The One Piece. Porque o poder dele é muito roubado. O Capitão dos Rocks até parece menor ali. Se for aquela silhueta dele mesmo que está ali no meio de Kaido, de Big Mom e de Barba Branca. Porque na esquerda parece que está Shiki e no meio está essa pequena silhueta que lembra até o cabelo do Dragon. Então tem várias coisas interessantes galera. Eles colocando Garp e Roger em uma união pra derrotar os dois. Pra possivelmente salvar os dragões celestiais. Eu acho que esse capítulo realmente vai ser um dos capítulos mais comentados The One Piece. Não só pelas recompensas inclusive de Roger que foi revelado. Uma recompensa absurda por toda essa aura que estão criando nos Rocks. Esse ponto de mostrar a recompensa desses personagens Kaido, Big Mom, Barba Branca, Roger e o próprio Shanks serve para levantar mais o hype ainda do que vai acontecer em Wano. Quando Oda disse que seria maior que Marineford ele já está trabalhando isso e as pessoas não perceberam quão épico vai ser a guerra de Wano. A marinha certamente vai acabar dentro dessa guerra. Então ele colocar essas recompensas bem equiparáveis tanto de Roger, Barba Branca, Kaido, Big Mom e o próprio Shanks serve para levantar hype e mostrar que esses caras são fortes, são poderosos e você dificilmente consegue derrotar eles no um contra um. Então Luffy, lá é um caso a parte ali o Luffy porque é o nosso protagonista e o momento da jornada ele vai acabar superando sim esses monstros. Mas eu acho que essa construção de recompensas foi justamente para mostrar, olha, esses caras são perigosos e estão em poderes equiparáveis. Inclusive colocam ali que o Barba Negra, apesar de ter uma recompensa menor e quando mostrou do mundo cair o queixo, ele está subindo de degrau em degrau. Ele está subindo muito veloz ali a sua recompensa para chegar perto dos patamares desses monstros. Mas sensacional galera, esse capítulo realmente levantou o hype de todos os fãs de One Piece. Colocaram até uns spoilers falsos que, olha, graças a Deus que é mentira porque tinham colocado que Green Bull iria aparecer nesse capítulo, Vegapunk iria aparecer nesse capítulo, Kuma iria aparecer nesse capítulo e Bonnie também. Então acho que seria muita coisa, seria o capítulo mais absurdo de One Piece, inclusive nos spoilers falsos que soltaram. Por isso que eu não gosto de fazer review de spoilers. Colocaram que Vegapunk havia feito uma miniatura de Uranus, ele conseguiu replicar uma das armas ancestrais em formato miniatura. Ainda bem que não se concretizou e fica guardada aí mais um pouco o segredo da arma ancestral Uranus, a qual não temos informações nenhuma. Kuma, nessa spoiler falso, ele estaria com o chapéu de sabor em sua mão e ele estaria ali sem funcionar, não estaria funcionando mais porque ele se transformou num ciborgue e estaria totalmente parado, mas com o chapéu de sabor na mão. Então esses spoilers falsos levantaram mais e mais o hype desse capítulo que é um dos mais comentados de todos os tempos de One Piece. Mais uma vez, não só pelas recompensas dos monstros, mas pela maior tripulação e a mais poderosa que já navegou nos mares de One Piece. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a tripulação dos Rocks é a mais perigosa de todos. Então é isso galera, esse spoiler levantou a fã, a galera fica me mandando mensagem de madrugada. Acorda, vai ler o spoiler, pô eu já li os spoilers, a galera não se segura e começa a comentar nos vídeos que não tem nada a ver. Galera, você já leu isso e tal? É aquela velha história, o único cara que não sofre com spoiler é o cara que dá os spoilers galera. Então é isso, o que você acha que vai mudar de One Piece a partir deste capítulo com a revelação dos Rocks, com a revelação das recompensas, principalmente de Gold Roger, eu já tenho umas coisas muito legais, eu já escrevi quase duas mil palavras somente com esses spoilers. Então o vídeo do capítulo deve ser insano, deve ter muita informação porque já achei ligações que eu tenho certeza que vai fazer a sua cabeça explodir. Sim, principalmente sobre o Capitão dos Rocks. Então é isso galera, se você queria mais informações aqui nesse vídeo, peço desculpas se você ficou frustrado com isso, mas eu queria abrir uma exceção para esse spoiler. Como eu disse, não gosto de falar de spoilers de One Piece, principalmente em respeito a quem não leu os spoilers, só leu o capítulo e porque muitas coisas podem mudar de uma hora para a outra. Pode ser spoilers falsos, você coloca um vídeo totalmente desinformativo no ar. Mas abriu uma exceção e é isso, espero que vocês também tenham ficado no hype tanto quanto eu fiquei e vamos esperar agora o capítulo 957 saindo, vai ser uma bomba de informação aí para vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou de todas essas informações, essa enxurrada de informações. Mas é isso aí, obrigado por assistirem, sejam bem-vindos ao meu novo cenário. Tem muitas novidades vindo aí para o canal certamente, podcasts, um site novo, muita coisa legal vai ser lançada aí para a gente se manter informado sobre o mundo de One Piece e de outras séries que a gente gosta tanto. Mas obrigado por assistirem, por me acompanharem, me seguem nas redes sociais lá, principalmente no Twitter que eu tomo a metralhadora e no Instagram onde eu solto nudes e técnicas de coaching. Exatamente, eu sou o Mangaque Coaching. Vai lá me seguir nas redes sociais, galera. É isso aí, valeu por assistirem, fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui! E aí E aí E aí